Rangers quer a atuação melhor contra o atual campeão da Ligue 1, o time do Lyon. E o clube do goleirão OZ Júnior sonha alto após a classificação para a final da Europa League e também da Copa Francesa. Uma situação cabulosa aconteceu, a gente perdeu o save do jogo, pelo menos lá no início da temporada, né? Eu tive que jogar tudo novamente e vocês podem ver que o adversário mudou. Não é mais o time da Lazio e sim o Milan na decisão e da Europa, né? Porque na decisão da Copa da França segue tudo igual, a gente vai encarar o Rennes. Conseguimos recuperar também todo o potencial dele como goleiro. 99 nível máximo em todos os quesitos, agora vamos treinar na nossa próxima temporada, principalmente finalização, para ele ser um cobrador de faltas e de pênaltis. E olha que maneiro, cara, novo visual do OZ Júnior, deixou o cabelão crescer um pouquinho e tá maneiro, moleque, tá boa pinta. Vamos pegar uma chuterinha maneira da New Balance e essa rosa desse momento. Par de luvas, temos uma infinidade para escolher, mas olha só que sacanagem, nenhuma combina com a chuteira. Vou acabar escolhendo novamente essa da Adidas, que é um pouco mais parecida nas cores. E é como eu disse, a gente ficou treinando só partes de goleiro depois que eu perdi o save no início dessa temporada, devido a um experimento que eu fiz com o Cristiano Ronaldo, que aliás foi péssimo, né, mano? Quase ninguém assistiu e curtiu aquela bagaça. Bora então, senhoras e senhores, jogar a última partida da Ligue 1, o PSG que perdeu pra gente. Somos o atual campeão nesse momento e, é claro, queremos a Europa League e também a Copa da França antes de encerrarmos a nossa participação aqui no Lyon, já que o nosso empréstimo termina ao fim dessa temporada e o time francês não teve condições financeiras de comprar o nosso goleirão. Bora pra dentro? Bate aí os mil likes novamente, rapaziada. A expectativa é levantar o segundo e o terceiro caneco da carreira dele. Primeira chegada é do Rangers, tá na cara do gol, soltou a pedrada e tá lá dentro. Rangers 1x0. Vamos lá, Lyon, vamos tentar aí com o Mariano, toque pro Cadewere. Parou no goleirão, a chance do empate. Tem mais jogada, tem tabelinha marota, Cadewere. Balança a rede e é gol do Lyon. Empatamos. E aqui, já que é zoação mesmo, a gente tá garantido com o título da Ligue 1. Vamos lá pra frente só pra aparecer. As duas finais, é claro que a gente não vai fazer isso. Pediu o AZ Júnior. Era uma boa chance. Bola volta ainda com o Lyon. O AZ perde, passou, ficou na bola, soltou a bomba. Milagre do goleiro. O AZ Júnior querendo fazer história. A gente foi pra frente pra subir a nota. Subimos e quase fizemos o primeiro gol na carreira. Enfiada de bola, vai saindo mano a mano com o AZ Júnior. Se agiganta o paredão. Repõe essa bola em campo ali na qualidade do goleirão. Saindo com o nosso lateral, o Shaw. Ainda estamos com risco de substituição, então vamos pra cima. Pra tentar ao menos a nota 6. Mariana dá o tapa. O Rangers não ataca mais e tá acabando com a nossa nota. Aí o AZ Júnior aparece, cara. Já pede o passe. Fica na boa. Posição de impedimento, agora não. Agora ele recebe. Tranquilo, vem achando espaço quem aparece. Solta a bola na esquerda. O AZ pediu, na boa. O AZ Júnior! Parou no goleiro de novo. Mermão, mermão. Se a gente fizesse esse gol, a gente não seria substituído. Saiu o AZ Júnior e entrou o Anthony Lopes. Saímos aos 78 minutos e conseguimos a vitória com o Fivre aos 83. E é como eu falei, né, caras? Como a gente perdeu o save, a gente vai ter que treinar novamente coisas relacionadas à pênalti falta. Então bora treinar o pênalti pesado. Pênalti com precisão também. E é claro, a falta pela direita, um especialista. Falta direta, aliás. Não pela direita. Especialista, né, rapaziada? E olha só, 29 de pênalti é o que a gente tem no momento. Por enquanto a gente está sendo reserva na final da Europa League. Então temos que treinar novamente para fazer a nota A aqui e virar titular na sequência. Bola de canhota agora. E de novo, dois gols na sequência. Agora o goleiro não está pegando. Bora tentar aqui de novo no canto baixo. Ah, no meio. Toma, legal. Dois mil pontos. Mais um pouquinho para a gente tentar aí o nível A. Outro gol. Cara, velho, faltam dois chutes. A gente tem que fazer os dois, se eu não me engano, para conseguir nota máxima. Opa, opa. Eu acho que deu bom, hein. Último pênalti é só para ir às forras. Capricha, Ozzy Jr. Está dentro. Fizemos todos e tivemos nota A. Primeiro é tranquilo, né? A batida seca ali no meio do gol. Ozzy Jr. no talentinho. Já guarda o primeiro e acerta a placa. Mais uma tranquila no meio novamente. Bora fazer três mil pontos. Está dentro. Vamos que vamos. Agora é um pouco mais deslocada, né? No canto. Pô, 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 mano. Aí sim. Não foi no meio, mas valeu os 1.500. Bora agora no outro canto. Mais um em 100%. E a gente pode errar até os próximos. Já tivemos aí a nota máxima. O nível A já está garantido. Fechamos ainda com 7.500 pontos. Excelente. E agora é o exercício que a gente mais penou da outra vez. Sem perder o save, né? Vamos recuperar ele, que é fazer falta. Bater falta direta a um especialista. Bola de cobertura com efeito seria top se a gente conseguir logo de cara. Ele foi nela e conseguiu. Só que o goleiro, é claro, defendeu, né? O nosso chute ainda não é uma pancada. Vamos tentar mandar essa por cobertura aí na barreira. Vem Ozzy Jr. Será que sobe? Ela sobe, mas sobe demais. Incrível. Acertamos uma no ângulo, véi. Muito próximo do nível A na última tentativa. É agora, últimas bolas. De cobertura. Vai lá então, cara. Meteu uma curva seria top. Top zera. Ele bateu bem. Guardou. Excelente, moleque. Acertamos um alvo. Guardamos a outra. Último pênalti. Última falta aí para o Ozzy Jr. Para a gente voltar a treinar no nível A. Cobrança de falta. E também todas as de pênalti. É isso aí, rapaziada. Conseguimos. E a partir desse momento, a gente volta a treinar tudo com nível A. E vamos estar apto para o jogão. Mas eu acho que pode ser até mais, né? A final da Europa League. Então tu para. Vamos de 5. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao pré-jogo da grande decisão da Europa League. Falamos ao vivo dos canais Geração Gamer, na expectativa do goleiraço brasileiro Ozzy Jr., que vive o melhor momento da sua carreira, venceu a Ligue 1, desbancou o PSG e está aqui preparado para levantar a primeira taça do continente europeu. A Europa League é o primeiro passo rumo à Champions e ele está ligado nisso. Logo na sequência também teremos a final da Supercopa da França. A Copa da França contra o Rennes. A expectativa desse jogo, moleque, já cravou. Evitar a derrota está bom demais. A gente quer o título. E vamos lá então. Bola rolando contra o Rossoneiro. Milan versus o Olympique de Lyon. E tem bola. O Lyon está na primeira tentativa. Tentou em cima. Depois na sequência chutou, cabeceou fraquinho para a defesa do goleirão do Milan. E eles vêm no contra-ataque tentando ir na pressão. O Milan é um time muito forte. Chegou aqui não é à toa. A gente ia pegar a Lásio, mas aí teve aquele problema no save. Acabou saindo o Milan na próxima. Mas de resto, mais nada. Aqui quem chega agora é o Milan tentando. Bola para o meio. Vai carimbar. Penteou ela. Tentou achar espaço. Defesa bem demais. Faz o corte no momento exato. O Messias Júnior já deu o tapa ali à frente. O Rossoneiro tem espaço tentativa de enfiada de bola. Recuperaram ainda na sequência. Rafael Leão tocou. Ficou na boa. Bateu. O Z Júnior. Estava ligado. Estava focado. Boa nela. E fez a defesa. Vamos ver qual é dessa bola. Ela vem fervendo na área. E a Ozzy sai catando borboleta. Deu uma porrada no Rafael Leão. Vamos ver se o juiz vai marcar alguma coisa. Nossa. A gente tocou nela. A gente conseguiu tirar a bola e ainda acertou o rosto do jogador. E olha o goleiro fazendo lambança. Cadê o Eri? Experimenta. E ele se recupera no lance. Se liga, velho. Esse é o momento da super defesa do Ozzy Júnior. A câmera para ver se a bola chegou a entrar ou não. No momento exato. Está longe, pai. A gente salvou o Leão. E no escanteio vem o Leão tentando o primeiro. O Tolisso. Ele vai mainando. Defendendo de novo. E cara, aí é onde mora o perigo. Volta para o gol o Ozzy Júnior. Eles estão tabelando. Vai tentar o chute. Preparou ainda com ele. Girou. Tentou mais uma vez. O Tevis recupera. Terminando o primeiro tempo. Por enquanto a gente fez uma grande defesa. De resto, o Milan pressionou. Pressionou. Mas não chegou a finalizar de fato. Primeiro tempo vai acabar agora. E é isso que acontece. Por enquanto, prorrogação na decisão da Europa League. Olha o moleque aí. Ele recebe o experimento. O Fivre. Bola vai sobrando. Cadê o Eri? Tocou para o meio. E o Fivre. Finaliza para fora. Tenta novamente. Escondeu a bola. Tocou para o Messias Júnior. Moleque é endemoniado ali. Chegando para o Brandes. Chegou o Davis. Já volta. E bola recuada na fogueira. O Ozzy Júnior não quis nem saber. Já deu um bicaço para frente. Milan já está novamente com a posse de bola. Milan no ataque novamente. A gente já está com risco de ser substituído. Tomara que não, né? Temos que fazer uma grande defesa. Vem bola. Queima a roupa. Para, velho. Na moral, cara. Na moral. Deixaram ele sozinho, solitário ali para fazer um a zero. E se liga no lance. Olha o que aconteceu, velho. Não tinha o que fazer, né? Bola lá na bochecha da rede. O oficial aqui no FIFA não chuta de longe para tentar encobrir o goleiro. Vai que é tu, Ozzy Júnior. Ozzy Júnior salvando. E ele já está exausto, né? A gente está correndo, indo e voltando toda hora. Pode ser agora. Arthur deu um chapéu, mas esqueceu a posse de bola. Aí mata. Aí mata o time. Vai de novo, cara. Vai, time. Aparece. Tabelinha. Ozzy Júnior. Domina e toca. Estou contigo de novo, irmão. Vem na tabela. Quem passa no meio. Bola. Ando. Ozzy Júnior vai pintar o gol. Não pinta o gol. Não pinta o gol. Bola sobra no Magnan. A gente somou pontos com esse espaço. 6.0 é a nota de agora. Ozzy Júnior pediu. Dominou. Vai fazer. Vai fazer. Foi desarmado. Senhoras e senhores, o momento histórico seria. Mas ele não acontece. E o Milan tenta o contra-ataque. E com o Tonale. Vamos matar a jogada. Tira a defesa. Vai todo mundo de novo. Ozzy Júnior. Tocou. Vamos sair para o jogo. Vamos acreditar, time. Vamos acreditar. Decílio. Tabela. Cara, pode ser o último lance. Pode ser o último lance. Vai para a sua posição. Eles estão pedindo. Mas a gente não pode, cara. A gente precisa fazer gol. Ozzy Júnior. Tabelou. Chegou na boa. Capricha no cruzamento. Levantou essa. Vai pintar o gol. Olha a sobra. Tira a defesa. Espetacular. O final. O final de jogo. Ozzy Júnior teve a bola para decidir a partida nesse cruzamento. Mas o Milan é o campeão da Europa League. 1x0, cara. Uma bola indefensável. De resto, a gente fez uma grande defesa no primeiro tempo. Depois o Milan não atacou tanto. E fez com que a gente fosse para o tudo ou nada lá no ataque. Fizemos algumas boas participações. Mas é isso, né? Futebol nem sempre é vitória. Treinador pressionado após essa final. Mas agora temos a final da Copa da França. Vamos tentar vencer, é claro. E que sacanagem, velho. A gente treinou forte. Mas estamos no banco de reservas para essa decisão. Muito pelo gol que a gente sofreu, né? Apesar da gente ter melhorado e muito a nota indo para o ataque. Não adiantou muita coisa. E dá uma olhada só. Está 0x0 o jogo. A gente está entrando aos 63 minutos. E vem chegando é o Lyon com um tchau para o ataque. Quem sabe para fazer 1x0 o tapa. Cadê o Eri? Parou, parou no quê, pá? Rabiot. Rennes no ataque. Ele pode experimentar. Tentou. Foi um passe. O Zé Júnior. O Zé Júnior. Se agigantou o paredão do Lyon para salvar o time de mais um vice-campeonato. grande, grande, grandiosa, espetacular a defesa dele. Vai ter escanteio e a bola curta, hein? De olho que vai ter levantamento. Tentativa de passe. O Lyon recupera e a gente ganha. Tiro de meta. Rennes novamente no ataque. Doku. Doku chutou e fez o gol, velho. Ah, mano. Nossa, eu já não queria falar esse nome. Aí o cara foi lá e faz 1x0 para o Rennes. Olha só o chute, cara. Vamos ver a sequência do replay. Ele bateu de longe. E dava para defender. Por não ser motivo, a gente caiu para o canto oposto. Olha só o chute. Olha só a bola vindo, 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 vindo. Cara, por que ele pulou para o outro lado, mano? Eu apertei errado. Não é possível. Eu errei. Ah, velho. Na moral, é brincadeira. É brincadeira nessa decisão a gente tomar um gol bobo idiota desse. Nossa nota despencou e a gente vai ter que ir para o ataque de novo para o tudo ou nada. É tudo ou nada para o Lyon. Quem sabe nessa bola com o Chau. Cruzou. Está pedindo o Tonei. Tonei. Gol do Lyon. Tonei empata. O camisa 9 recém-contratado. Soltou a testada nela. Deixa tudo igual, irmão. Vamos acreditar até o fim. O Lyon está de volta na decisão. Agora a gente não pode dar mole, né? Tivemos uma chance divina para voltar para o jogo depois de uma falha bizarra. E seria, eu diria que foi um frango, cara. Eu diria que foi o primeiro frango, talvez, da carreira do Ozzy Jr. A bola que ele pulou para o lado oposto. Aí tem cruzamento. Segue o lance. É bola do Lyon. Estou contigo, irmão. Dá opção de passe. Se der ruim aí, toca para cá. A gente está sozinho. Só investe, mano. Só investe. Vamos lá, Ozzy Jr. Trabalha com o time. Já levanta essa para o meio campo trabalhar para jogar. O Lyon pode ter mais uma possibilidade. Ainda tem muito jogo pela frente. Lançamento para o Tony. Vai sair na cara do gol. Quem sabe agora o Tony voltou com o Fivre. Fivre experimenta. E o Kepa defende. Eu não sei o motivo. Mas eu, se fosse o Tony, tinha chutado essa bola. Ele estava melhor posicionado. Tinha mais espaço. Não tinha ninguém na frente. Mas é isso. Tem bola na área. O Lyon tenta. Minutos finais. Vamos ver quanto de acréscimo. 44. O Rennes vem para cima. É emoção a flor da pele nessa Copa da França. Aí Rabiot. Tentou tocar no Espino. Recebe o Doku. Eita, ele é perigoso. Dois minutos de acréscimo. Esticou no lançamento a bola. E estava impedido. Graças a Deus, pai. Rennes com a posse de bola. Um minuto de acréscimo. Já foi. Falta só mais um. Por enquanto, as emoções vão ficar ainda mais a flor da pele. Doku tentando. Mete a letra para o Rabiot. Esticou ela. Fim de jogo. Empate, empate, empate. Prorrogação ou pênaltis? Bora descobrir agora. E a prorrogação, rapaziada. O Rennes está trocando o centro-avante. O Lyon não mexeu. A gente segue aí em campo, é claro. Vamos lá, cara. 15 minutos para lá. 15 minutos para cá. Para decidir quem será o campeão da Copa da França. A gente vai ganhar o B, né? Já que vencemos também a Ligue 1. Cinco minutos para o fim do primeiro tempo da prorrogação. Bola alçada na área. Sobra com o Davis. Cavou a falta. Juiz. Eu quero falta. Ele não deu. Seguiu o lance. Ao ar no cruzamento. Tonei! Gol do Lyon. Tonei! Ele faz o do empate. Ele faz o da virada. Ele vai à loucura com o Lyon. São dois a um, meu irmão. O Rennes agora tem o restinho do primeiro tempo. Mais o segundo inteiro da prorrogação. Para tentar o gol do empate. Eles já estão na sequência aí, ó. Nem respiraram. No veneno. Trincão. Rolou. Tabelou. Chegou. Bateu. Spalma. Não! Bola vai para fora no susto. Só vai da Rennes, cara. Eu estou ligado. Já vem a primeira. Spalma. O Aze Júnior. Dessa vez não deu para o Doku. Se ele fez uma falha no frango do Aze Júnior, a gente se redime, né? Com essa grande defesa. Cedendo o escanteio ali. Spalmando bem a bola. Tem bola curta, hein? Aí o Doku de novo. Sempre ele. Sempre ele. É sem vergonha, cara. Ele aparece em todas. Aí, boa jogada com o Arthur. Mais uma tabela. Eric Tonei. Que pá, encaixa. E está aí o Lyon segurando ela no ataque. Pode matar o jogo agora. Acabou. Acabou. É gol do Lyon. Shake. Shake. Camisa número 8. Não vacila. Não dá bobeira. A torcida do Lyon vai à loucura. A do Rennes em silêncio nesse momento. Nessa jogada que foi fluindo. O Rennes já cedendo muito espaço, já que foi totalmente para o ataque. Favre. Tolisso. Mais uma tabela com o Tony. Vai acontecendo a chegada aí. Perigosa. Shake. Pode fazer o quarto. Olha a goleada pintando. O Kepa defende. E para fazer a festa. Vamos chegar junto. Vamos ver essa jogada. Mais de perto. O Eric cruza. O Rennes afasta. Outra sobra. É nossa, é nossa. Olha onde está o Ozzy Jr. Cara, não dá, né? Vai ter que voltar tudo de novo. Nada. O Lyon tem a bola. Eric. Tem passagem ali? Tem sim, senhor. Pode cruzar? Pode sim, senhor. Mas ele dá o tapa para o meio. Tira a defesa. Vai sobrar mais uma. É o último lance. Bola no Ozzy Jr. Tabelou. Erramos. O passe de sacanagem, velho. A gente merecia essa tabela. E ainda com o Rennes no ataque. De olho no lance. Olha o trincão. Invadiu a área. Fintou. O Eric tira. Vai terminar o jogo. Mais um título. O segundo título da carreira do Ozzy Jr. O segundo pelo Lyon. Fim de papo. E está aí o garoto já de olho. A expectativa dos torcedores também para o levantamento de mais uma taça. E ela é gigante. É a taça da Copa da França. O nosso capitão já chegou na parada. Está ali ao lado do Ozzy Jr. Levanta esse caneco, irmão. Bora lá. Bora comemorar mais um título. Um, dois, três. E foi. Ufa. Vamos encerrando nossa passagem pelo Lyon. Sem saber do nosso futuro. Onde vamos jogar. O Swindon não vai ter condições de manter um cara do overall do Ozzy Jr. E a gente precisa de um grande time para continuar batalhando e sonhando para um dia vencer uma competição europeia. Seja a Europa League e logo na sequência, é claro, a Champions League. E está aí, manos. Chegamos de volta para o time do Swindon Town que, opa, está no amistoso, né? Mas em qual temporada a gente está? A gente está na temporada, na terceira temporada. E o Swindon Town será que subiu para a terceira divisão? Próximo episódio a gente vai descobrir. E eu também quero saber uma parada. Será para onde a gente vai? Estamos no nível 30. A gente já tinha subido antes de dar o B-Or ali no save. Mas voltamos com tudo. E se liga, em relação ao goleiro, eu achei que acabava nos 99. Mas não, ó. E a gente segue subindo, subindo forte. O moleque já está com 102 em reflexo e elasticidade também. Sobre a finalização, como vocês estão ligados, ó. A gente está treinando forte em vários aspectos. E eu quero mais um aspecto aqui que é sempre finalização, né? O chute de longe aqui ajuda bastante. Chute de longe e força do chute também. Então vamos adquirir esse. E agora podemos treinar também até o voleio, cara. Excelente notícia que o Swindon Town conseguiu acesso aí para a terceira divisão do futebol inglês. Então pelo menos a gente não está na última divisão. E vamos treinando aqui até aparecer uma proposta, né? E comentem, será que é Real Madrid, Barcelona, PSG ou um time bem mais modesto o nosso futuro?